Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando mais um vlog e o pai está aqui com o Natan e a Alice para plantar um vaso de girassol ou girassóis, vamos ver quantos irão nascer mostra aqui Natan, sua atividade Natan tem uma atividade da escola para fazer é uma atividade para fazer em família é para plantar essas sementinhas de girassol então a gente comprou esse vaso aqui para poder plantar e aí depois ele vai levar para almoçar na escola eu, pai? eu? mãe a sua dica a gente vai levar para a escola? sim, depois, para mostrar não, quando tem que nascer primeiro tem que nascer, tu vai ter que cuidar é porque ainda não cresceu, né? água? para quê? nossa, que muita água tem um país de água, né? vai para regar a terra vai botar mais água? virou pudim de coco pudim de coco vai plantar quantas? eu? acho que bota umas 5 uma delas vai crescer, eu acho eu acho que eu vou pegar assim no ano bota 2 bota 3 então não, mas e daí se cresce? não, mas nós queríamos uma só tá bom, vai, bota quantos ele achar necessário pega as maiores bota um assim um aqui um aqui um aqui tem que ter rápido bota elas aí quatro? quatro? meu Deus eu vou ficar doida de quatro tá, agora tu faz assim eu vou fazer no outro tu faz as outras pega o teu dedinho empurra assim um pouquinho para dentro cobre ela, tá vendo? quer fazer também, filha? faz pega o teu dedinho empurra ela para baixo um dedinho aqui, mais empurra mais para baixo mais, mais para baixo mais para baixo aí, deu agora tapa ela faz a outra, filho olha aqui, meu dedo pode tapar isso não, empurra mais, filho deu mas até ela empurrei pai, eu vou lavar a mão posso lavar a mão? como assim lavar a mão? mas ela não quer prender? eu quero, mas eu vou mas quem mexe na terra suja as mãos? na verdade nossa, quanta água é, né? também achei muita água mas é que o pote é grande cada um planta do seu jeito, né? que noz vai esperar 24 horas e já vai aquecer o tronco ai meu Deus guarda as outras sementinhas lá que caso vocês não brotarem a gente tem que plantar outra é bom, nós temos um monte, né? a semente do hamster tem um pacote não, mas é que essa aqui é a mesma do hamster é, a mesa uau, uau, uau parece uma semente pode comer de ham não agora vamos pro vaso da horta agora vamos um pouquinho bom aqui nós temos o vaso da horta que eu tinha comprado pra plantar com as crianças e o Heberton Metido enfiou umas sementes ali de couve, de qualquer jeito mas agora ele vai seguir o objetivo que é para as crianças é que ele é que gente, ele levou dois meses pra fazer essa plantio as sementes já estavam apodescendo no cocotinho tá, mas aí era só comprar outra né, não mas a ansiedade não te deixou esperar os meses passarem deixa as crianças fazer com a mão deixa eu queria marcar mais ou menos pra eles saberem o que tu vai plantar aí agora? o alho poró tá duro aí? tá chovendo aí de duro? marca com o palito pois é isso eu tô fazendo é que vocês botem os dedinhos e empurrem ela mais pra dentro um pouquinho três aqui nessa mão deixa o meu dedinho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pega umas duas, três, cada um e bota num buraquinho bota umas três isso três três em cada buraquinho peguei três agora bota num buraquinho daqueles que o pai fez e daí tampa o buraquinho olha aqui não, não, um só as três no mesmo buraquinho ah, meu Deus peguei uma uma mais três aqui de novo? hum aqui de novo? hum, três no mesmo buraquinho botou três lá naquele buraquinho, filha? sim então fecha o buraquinho então aqui nós temos uma couve que não sei se vai dar certo porque as sementes ficaram tudo amontoada alho poró e agora vamos as cenourinhas gente as crianças acham o máximo quando as cenourinhas começam a crescer é claro, são cenouras pequenininhas, né? sim, assim mas as crianças acham o máximo quando eu plantei cenoura lá na escola meu Deus a felicidade deles quando eles viram crescendo porque como ela fica debaixo da terra, né? então é uma surpresa quando tira diferente da couve, né? que o alho poró vai crescendo pra cima e eles vão acompanhando o crescimento a cenoura não tem como ter uma ideia se ela tá crescendo ou não ai meu Deus no céu não tem nem buraquinho então tá aí, tá, gente? mais daqui uns meses não tem buraquinho vamos ver vamos ver crescendo então está aqui, gente ó, esse aqui então ficou os gerações do Natan da atividade da escola e aqui nesse vaso então a hortinha das crianças certo? também aqui, ó, pessoal tem essa estrutura que o Eberton Kim fez com paletes e aqui nós temos, ó, temperinhos que o Eberton cuida tem esse armário que ele fez também com paletes que ele guarda as coisas da horta e além dos temperinhos aqui tem umas folhagens, ó aqui tem um pé de tomate mais olha que bonitinho ali então são coisas que a gente consegue, né? colocar no apartamento, assim, tendo pouco espaço nós temos a sacada mas se não tivesse a sacada dava pra ter só esse aqui, né? numa janelinha então é importante ter essas coisinhas, assim que as crianças podem observar o crescimento, né? e acompanhar também um pouco da natureza e aqui, ó, gente naquele pote lá de baixo é a nossa composteira composteira caseira certo? e eu acho tão lindo esse espaço que o Eberton fez e é isso, gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo da horta deixa seu like pra ajudar na divulgação do canal um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau